Olá, pessoal! Eu sou o Luciano Nunes, cozinheiro e chefe de cozinha. Estou aqui no showroom da loja da Todeskine, em Varginha. E olha o que eu busquei lá nos supermercados Rex. Eu peguei um peito de frango sadia e eu vou fazer um prato aqui muito simples, fácil, rápido de fazer e saboroso. Me acompanha! Já separei aqui o filezinho de peito, tá? Cortei em uns pedaços não muito pequenininhos. Fogão já está aceso, frigideira esquentando, azeite. Vou fazer um temperinho limão. Vou colocar pimenta moída branca. Um pouquinho de sal. Estou aqui com o meu filezinho e é rapidinho, hein? Com a frigideira bem quente, eu quero ele molhadinho, suculento. Então vamos lá, pessoal. Já grelhei o frango aqui, vou colocar um pouquinho de cebola picadinha. E agora, vou colocar uns pedacinhos de queijo gorgonzola, ó. Vou concluir com creme de leite. Olha que prato bonito. Vou deixar reduzir um pouquinho. Tá aqui o prato. Um verdinho. Lembra que o molho era de gorgonzola? Então eu vou colocar uns pedacinhos de queijo gorgonzola. Simples, fácil, rápido de fazer. Poucos ingredientes. E semana que vem, eu estou de volta. Hora do Chef. Oferecimento Supermercados Rex. E TV Alterosa. A TV que o mineiro vê.